Chaco Mix Alô Barão, vamos dançar legal A galera do Barão do Melga, sou neganha do Rasqueado, olha Alô Corizão, simbora, Rasqueadão, vê a bola Segura assim agora, essa sim é pra valer, hein? Só não rasquear o Cuiabana, os bivóis, assim, vai! Vamos lá! Não tem a rosa, tão desplorado, é o sereno da madrugada Não tem a rosa, tão desplorado, é o sereno da madrugada Vem rosa, venha no Rasqueado, Guiabana 065-9221-8582 Os de voz! Mandei recado, beleza bem Já meia rosa, rosa não vem Mandei recado, beleza bem Já meia rosa, rosa não vem Chaco Mix Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Eita, tata, tata Os de voz, arrasqueado, Guiabana Estúdio DJ Sop Simbora, grandinho Vamos lá agora Simbora! Essa sim é pra galera dançar legal, hein Vamos lá Eu comprei um carro velho Muito louco, muito louco e incrementado Não tinha tempo por ele, nunca em casa apaixonado Quando eu entrava nele, todo mundo me olhava E o dedo na cozinha, o fogo que eu apertava A moçada ia chegando Olha o rosto que ele tinha É o meu carrão, era a onça Preferido das gatinhas Que beleza, hein? Outra voz que você Comprando carro velho, legal Relocou a padrinha e gostou bem do meu E sem documento, puxadreza, fui levando Eu sou o Mateus Jim, se nem nem meus ouvidos E além do fechame, por ter sido recolhido Eu nunca mais quero correr O seu guarda me alertou É perigoso correr Minha vida é um amor Que beleza, hein? É o que a mulher Simbora, Graldinho Mais um sucesso pra galera agora aí Essa sim é boa demais, hein? Simbora Vamos lá Dança aí, remexe Mandei fazer na Europa, não demorou mais chegar Uma parquinha de ouro pra meu amor Oh, e agora meu velho já vai me deixar Oh, e agora meu velho já vai me deixar Eu me ensino a tirar de fuzil medalhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Mas ela é de boa gente, de família justiceira Ele é filha de um velho já vai me dar de fuzil medalhadora Oh, e agora meu velho já vai me deixar Por que aquela é amorosa e sabe amar 065-9221-8582 Semana é gratinho, vamos lá Mais um sucesso, vai galera aí Olha a galera tá dançando legal Vai, vai, assim Um rasqueado criapã Simbora, vamos lá Essa sim vai para os corações apaixonados É um rasqueado apaixonado Vamos lá Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Procurando saber o que foi que eu lhe fiz Eu peço, não deixa que vá Esse amor que você dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual o tempo que voa Se não me deu bastante Meu pé me perdoa, me perdoa Se ainda existe um pouco E olhe bem pra mim E me dizem que eu sou dele Se ainda existe um pouco E toque em minhas mãos E me dizem que alguém me quer Mostra de voz pra você Para contratar 9, 2, 2, 1, 85, 82 E vai animar em qualquer lugar Oi, Dembo, não morra mais Oi, Dembo, não morra mais E longe a gente que eu via botar aqui na sua toca Era a festa de São João A noite inteira sem parar A gente ia lá pro baú Beber, comer, dançar, bailar E tom batata doce E cheirando no ar E o João, os pés levantando a pão E longe de bobofia É simbocó, é simbocó, é simbocó, é simbocó, é simbocó Oi, Dembo, não saudade é Oi, Dembo, não saudade é Semana Graberraute Oi, Dembo, não morra mais Mas oi, Dembo, não morra mais Que longe a gente que eu via botar aqui na sua toca Era a festa de saudade, o tempo inteiro é sem parar Hoje é dia, lá pro barulho, beber, comer, dançar Mas aí quer tomar a doce cheira do ar Puxa os pés, ele é banana, bom, de longe o povo via Cachimbocó, 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 cachimbocó Hoje é bom, saudade, hoje é bom, saudade, simão Os tribões ao vivo e a cores Producciones Al Paso O baile é o sanção, o pitão dos Paraguai Onde eu vi as Paraguai, sorridência vai lá Mas o sol desce a guitarra, os pás, vai dançar Galopeira, galopeira, eu também sei dançar Eu fui no baile é o sanção, o pitão dos Paraguai Onde eu vi as Paraguai, sorridência vai lá Galopeira, galopeira, eu também sei dançar Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Galopeira E pra matar minha saudade, pra minha felicidade Paraguai, eu voarei Pra minha felicidade, Paraguai, o pitão E pra matar minha saudade, minha felicidade Paraguai, 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 eu voarei Fantas Música 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 Obrigado.